Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Seu nome? Marília. Quê? Marília. Marília? Tá. Você fica com quem, Marília? Fim com meu namorado. Quem é o namorado da Marília aqui? Ah, tá ali. Já tinha sido hipnotizado ou não? Não sei. Você tá assim... É, mas você tá muito fedido. Sério? Tá bom. Seu cabelo é tão bonito, Garninha. Garninha. Seu sapato é tão bonito? Garninha. Como? Que que é? Não encosta. Marília, né. A gente já conversa então, tá? Ok, ok. Tudo bem? Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você veio com quem aqui? Com a Deise. Cadê a Deise? Ali, ó. Aconteceu alguma coisa aí? Mano, você tá cheiroso. Ah, eu... Hoje é sábado, né? Tomei um banho, né? É bom, né? Bom que... Que perfume que é esse aí? Bom, depois eu te conto, tá? Que estranho. Só soltar minha mão aqui pra eu continuar o show. Sem nada, valeu. Qual é o seu nome mesmo? Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigão. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Matheus. Você sempre fala assim? Sim. Você veio com quem aqui, Matheus? Stephanie. Tá aí, Stephanie. Tranquilo aí, irmão? Legal. Beleza. Bem-vindo aí, viu? Valeu mesmo. Você também acha isso? Não. Só você, hein, Rodrigão? Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Olha aqui, ó. Por favor. Seu marido... Te beliscou? Não, falei pra ele não beliscar também. Oi? Deixa ela tirar uma vez. Olha só. Eu trouxe aqui o pó hipnótico. Bom demais, né? Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabiam? É bom demais esse pó, olha só. Quem te beliscou? Tudo bem? E aí, Jorjão? Bom reclamado. Vamos lá. Oi? Não é Jorge, não. Você viu ainda o que aconteceu? Tranquilo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando ficar conversando comigo, a gente fica. Se eu não estou jogando pó no rosto, que você dorme. É só jogar no rosto, que você dorme. Aí, uma salva de palmas para os astros.